E a música erudita tem um poder incrível na vida das pessoas, ou erudita ou popular, ela agrada e tranquiliza o ambiente. Música é cultura e a diretoria de cultura aqui de Três Lagos está oferecendo oficinas culturais aos três lagoenses, confira. Este é o Celso Jacinto dos Santos, 54 anos, sapateiro de profissão, mas músico por paixão. Ele conta que a música mudou a vida dele, e essa paixão pela música e os instrumentos faz com que o homem dedique uma hora do dia para os ensaios. O sapateiro instrumentista nos conta que a música muda a mente humana, promove o equilíbrio e proporcionando um estado agradável de bem-estar. E o mais interessante, a música é uma linguagem universal. A música mudou muita coisa, porque a música abre portas. Primeiro nós temos o conhecimento musical da leitura de partitura, que é uma língua universal. Então, aí, pediante a isso, você pode colocar um músico brasileiro, um chinês, um russo, qualquer nacionalidade. E aí, vai sair a música, que é o concerto. Celso já tocava violino, mas o desejo era o violoncelo. Mas como não se encantar com o som do violoncelo? Um som grave, característico deste instrumento. Música Ele é o pai carregando o filho, que seria o violino. E aí, quer dizer, você tem no cinema, nos filmes e na novela, quando tem um drama, um suspense, o violoncelo, ele entra ali assim, todo mundo para. Até quem está na cozinha sai e vem para a sala para ver o que vai acontecer naquele episódio, né? Porque o violoncelo anuncia primeiro que tem uma grande notícia de um drama desenrolar. As oficinas são oferecidas às crianças, adolescentes e também adultos. Oficinas de música, teatro, artes plásticas, dança e também audiovisual. E as inscrições vão até o dia 4 de abril. O Celso é aluno de uma dessas oficinas que são oferecidas à população treslagoense. Os interessados devem procurar a diretoria de cultura com os documentos pessoais. O professor de música, John Danner, explica que a cultura abre portas para o conhecimento e oferece um mundo ainda desconhecido das pessoas. Então, por não ser muito conhecida a música erudita, às vezes tem-se esse receio, né? São poucos que ouvem. Mas eu também não conhecia a música erudita. Eu conheci por intermédio da diretoria de cultura. Então, quando você vê, aquilo ali é indicativo. Então, é interessante também nós termos a abertura para aquilo que aparentemente está oculto, mas que pode vir a fazer parte da nossa cultura. Eu hoje ouço música erudita, tranquilo, faz parte da minha trilha sonora, digamos assim. Então, é um acesso que visualmente começou com essa junção de pessoas que viam de Castilho, de Andradina, para cá para fazer música. E como o Celso falou também, você une, né? Você tem uma linguagem universal. Então, você rompe barreiras de preconceito, você rompe barreiras de classes sociais, porque ela tem esse poder de unir mesmo as pessoas. Oficinas que abrem portas levam ao conhecimento através da arte. O Celso é um belo exemplo de que nunca é tarde para aprender. Com 54 anos, ele é aluno do professor de 24 anos. É a cultura musical transformando vidas de um sapateiro em um violoncenista de qualidade. É necessário estarmos próximos do professor, porque tem aquele segredo, né? Tipo um segredo de profissão. Ele vai nos ensinar, vai nos orientar. Olha, a mão está mal posicionada, usa o arco para fazer um estacato, faz de tal modo, né? E aí, assim, nós iremos aprender mais. Então, temos que valorizar. Três Lagoas hoje está excelente com o Departamento de Cultura trazendo arte para Três Lagoas, como sempre. Passamos a pandemia, então temos que pensar também no nosso coração, pensar em viver a música. Temos o nosso doutor David, né? Aqui o Francis, David Francis, ele é doutor em música. Esses meninos são conjuvantes junto com ele, eles são excelentes professores. Então, Três Lagoas está de parabéns. O que é triste é porque muita gente ainda não sabe e não vem estudar música. Eu tiro o meu tempo, eu tenho 54 anos, enfim, e eu tiro o meu tempo lá, porque isso é uma grande oportunidade.